E aí pessoal, tudo em Sigma? Mais um podcast, episódio 2 do nosso podcast da Sigma. Hoje, como prometido, falamos no episódio 1, quem viria aqui? Não é surpresa para ninguém, mas é um dos fabricantes, uma das marcas mais parceiras da Sigma. Sem mais delongas, é o nosso amigo aqui, o Yuri Nieto, da Canon. Obrigado. Opa, um prazer. Obrigado, chegou. Não temos brinde para pontualidade, mas você chegou incrivelmente com muita antecedência, muito obrigado. Chegou mais cedo, né? É, muito obrigado, isso faz parte. Legal, a gente vai falar um pouquinho de Canon, né? Vamos falar a ideia aí, já estou vendo um monte de produto que você trouxe aqui, né? Exatamente. Tem um monte de produto para a gente conversar. E Canon, cara, tem muito para conversar de Canon, né? Vamos tentar resumir, falar um pouco de novidades também. Mas antes disso, né? Pô, se apresenta aí nesse, aliás, né? Novo podcast aqui, né? Uma tela 4K? Mais, né? Parece. Essa tela, você falou o nome certo, você falou o nome certo, é uma tela, é uma tela interativa, é uma tela interativa da Next Air, que posso garantir, posso garantir que não tem, não tem no mundo um podcast com tela interativa. Pode procurar, né? Mas assim, é óbvio que tela desse tamanho até pode ser que se encontre em podcast, mas é uma tela interativa, na verdade ela está aqui com um propósito diverso aí, que é para ensino à distância. Você falou 4K? Tem uma, a webcam desse, dessa menininha aqui é 4K. Uma webcam. É um outro nível, né? É, ó. Muito legal. Então, aqui, rola Android, rola tudo, a gente vai fazer o próximo, o próximo episódio, ou os próximos, eu não estou com a agenda de cabeça. Mas vai estar o menino da Next Air aqui, para falar exclusivamente desse produto. É, eu vi ele, eu, enquanto eu estava nos bastidores, eu vi ele falando, né, que tem um computador. Tem, tem um computador. Acho que ele estava passando uma cotação para alguém e eu pesquei. É, na verdade ela tem. 32 GB de memória, sei lá. Tem um computador, tem um Windows e tem um Android gigantesco com uma tela touch, que você põe qualquer aplicação 3D, é, para interatividade mesmo. É um ensino elevado a, eu gosto do ensino, eu gosto dessas coisas. Uma dessa aí, ó, imagina, com uma, uma XA dessa aqui, hein. É, fica bom, fica bom, fica bom. Ou qualquer outra, né, qualquer outra, que tal uma R7 aqui? É, vai bem. Vai bem? Eu estou... Bom demais. É. Eu estou na, na campanha da R7. É isso aí. Estou na campanha. Essa é a câmera. É, estou na campanha da R7. Aproveito, eu não sei se você deve ter participado direto, não sei se você chegou aí, eu sei que você fez a venda, mas lá no Palmeiras, né, podcast do Palmeiras, tá, tá com uma estrutura... Eu não trabalhei direto... Pro Palmeiras, né, é uma estrutura pro Palmeiras, que não podia ser menos do que tá ali, né. Desculpa. Eu não cheguei a participar do projeto do Palmeiras especificamente, mas a área que eu trabalho, sim. Muita, 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 muita gente assiste nos podcasts do Palmeiras. Sim. E não só a sala de podcast, mas toda a parte de audiovisual do Palmeiras é Canon, Fania R, tudo mais. É, o pessoal tira, que sai junto com os jogadores, Canon. Exatamente. Absolutamente tudo Canon, né. Até o logo no estádio aparece. Mas enfim, conta um pouquinho da tua história aí, cara. Como é que você chegou na Canon, quanto tempo que você tá lá? Conta um pouquinho dessa história aí, porque a Canon no Brasil tá, primeiro, tá há quanto tempo a Canon? A Canon no Brasil desde os anos 70, na verdade. A Canon já, principalmente na parte de, atualmente, né, entre aspas, a parte de impressão, tudo mais. Sim, sim, sim. A Canon vendeu muito fax no Brasil, nos anos 80 e 90, muito aparelho de fax. Meu pai usou muito, sim, aparelho de fax. Que hoje em dia, acho que 80% do pessoal que vai assistir não tem ideia do que é isso, né. Não. Muito aparelho de fax e tudo mais e a parte de câmera veio pro Brasil a partir de 2014. 2013, na verdade, a parte de vendas, né, serviço, assistência técnica, 2012. A parte de câmera profissional, vídeo, cinema, broadcasting, a partir de 2014. Quando eu entrei na Canon, a gente já tinha uma pessoa cuidando da parte de broadcast. A parte de lentes, aqueles acessórios pra câmera grande. Era uma pessoa pra tudo isso. Exato. E lentes de cinema também. Eu entrei em agosto de 2014, já são quase, tô indo pro nono ano. Tá mais perto do nono ano do que do oitavo já. E eu entrei pra começar essa operação de câmera mesmo. Câmera de vídeo, cinema e etc. Eu acompanhei um pouquinho, né, eu lembro quando você entrou lá. Sim, sim. Eu lembro, você desenvolveu bem esse mercado, né? Hoje em dia a gente chegou no ponto de, assim como acontecia no passado, né, com outros fabricantes, do cliente chegar e pedir o nosso produto, né? A gente conseguiu chegar finalmente nesse ponto, que era um mercado, né, que era liderado por outros dois fabricantes. E a gente conseguiu aí hoje se tornar também um desses, né, um desses três aí que a galera vai lá e pede o produto, né? É um produto que a gente tem mais, pelo menos na, do mercado de entrada intermediária, essa linha de vídeo aqui. Tá muito, muito bem aceita. A gente tá trabalhando nos clientes maiores também agora. As linhas aí são desde DSLR, o ProSumer, né? Exato. E cinema, basicamente isso? Principalmente a parte de, o entrada hoje em dia na parte de vídeo, sem dúvida nenhuma, é essa linha aqui, né? Tem um bom exemplo aqui, a própria G70, que faz parte da linha que a gente chama de Vixia, né? Que são câmeras, no Brasil, são câmeras... No Brasil é profissional mesmo. Exato. Fora do Brasil, são câmeras consumer. Não que a qualidade, né? Fora do Brasil, ela é usada até porque dólar é mais barato. Exato. Aqui são câmeras profissionais de baixo custo. É legal que é uma versão mais de entrada de um modelo mais pra cima, né? Por exemplo, a G70 nada mais é do que a XA60, sem o áudio XLR, sem essa parte de cima aqui. Eu não sei se você notou quando você entrou, mas aqui eu acho que nós temos uma 7,5. Exatamente. É uma 7,5 ali. Um belíssimo lançamento, né? Então, tá aqui, porque é de 70 para 75. Mas só voltando um pouquinho, né? Voltando no assunto. Antes de chegar na Keno, você fala, fala do teu, a sua formação, você é formado em Rádio e TV, que eu sei bem disso. Formado em Rádio e TV. Que mais? Eu comecei, na verdade, olha que engraçado, né? Eu comecei a faculdade de processamento de dados. Legal. Aí eu cheguei no fim do primeiro ano, falei, não, é o que eu quero. E fui fazer Rádio e TV, que era o que eu queria. Minha formação mesmo é radialista, né? Só que eu acho que a única interação que eu tive com rádio na minha vida é essa que eu estou tendo agora, né? Com rádio. Legal. É, que eu trabalhei na área de... Prática de vida, legal. Exato. E meu primeiro emprego na área... Na área. Minha primeira oportunidade na área foi numa empresa chamada Sigma. Você trabalhou aqui? Você acredita? Rapaz, você trabalha. Quem que foi seu chefe? Quem que foi seu chefe? É o cara que está apresentando o podcast hoje aqui. Na verdade, ficou quantos anos aqui? 7, 8? 7 anos aqui. 7 anos. De 2007 a 2014. É aí. Entrei nessa área, na parte de suporte técnico, treinamento e tudo mais. Fiquei mais ou menos 2 anos nisso. Fui para a parte comercial. Fiquei um bom tempo só cuidando de licitação, esse tipo de coisa, na época das TV câmaras lá e tudo mais. Você precisava de cara bom para fazer licitação, para traduzir, especificação técnica. Infelizmente, é isso aí. Sobra para... Fiquei 2 anos mais. 2 anos não, fiquei mais. Fiquei uns 3 anos nessa brincadeira aí. E acabei indo para a Canon em 2014, né? Para dar start nesse negócio de câmera de vida. Ele mandou bem, viu? Mandou bem. Enrolado bem. Enrolado bem. A gente tem parceiros aí que acreditaram muito no projeto. Vocês, sem dúvida nenhuma, são um deles, né? E tem acontecido muito bem. Essa parte de câmera de vídeo aqui. É, a sua chegada, na verdade, foi legal. Você, assim, porque a gente já tinha esse contato inicial, né? O que faz alguém de suporte técnico? Porque eu não sou diretor de... Eu sou de suporte técnico, né? Na verdade, eu sou formado em informática e economia, né? Acabei, né? Mas, enfim, o que é bacana para o suporte técnico quando a gente analisa fornecedor? É a facilidade para a gente. Além da qualidade, etc. A facilidade de que? Poxa, aconteceu e acontece inconvenientes. Acontecem a rapidez com que a Canon resolve. Porque vocês têm... Isso acho que é bacana a gente falar aí para o pessoal que está assistindo. É bacana que, se saiba, hoje, a AT, a assistência técnica da Canon é muito rápida. É muito rápida mesmo. E isso não ocorre necessariamente, especialmente, né? Depois desse inconveniente que tivemos aí nos últimos anos. Não gosto nem de falar o nome, né? Mas tivemos um problema nos últimos anos. E parece que não atingiu muito a AT. Vocês tinham, acredito, que tinha uma reserva de material que foi bacana. A gente não teve problema com assistência técnica durante esse período. Foi muito legal. E isso faz a gente gostar. Aliás, assistência é Brasil, viu? Saibam, para quem está conhecendo agora. São Paulo, conheço lá. E não é uma assistência técnica autorizada, né? Não, não. A Canon não é autorizada. É o fabricante. É o fabricante que dá o suporte. Porque até existe uma ou duas autorizadas. Existem. Uma aqui em São Paulo. Que é a Namba, a Lina Consolação. Mas é só DSLR e lente EF. Certo. E temos também a PSD Foto em Porto Alegre. Também só atende DSLR e lente EF. Já aqui é no Brasil, não. A gente atende absolutamente todas as lentes de produto. Bacana isso. Inclusive impressoras e etc. Tudo, 100%. Tudo que a gente vende no Brasil, a gente tem suporte. Eu estou precisando me atualizar, visitar lá. Eu conhecia lá só o Clécio. Aham. Agora o Clécio está em outra área. Está na nossa área agora. Foi para comercial, né? Foi. Exatamente. Pré-venda, suporte. Ah, não. Então, o Clécio eu encontrei no Palmeiras. No Palmeiras. No Palmeiras. Ele dando o suporte para as PTZs. Então, gente, isso é muito bacana. A gente apostar. Não é só a qualidade. A gente vai falar um pouquinho dos produtos já já. Não é só a qualidade. Acho que a decisão de compra, ela tem que... Se não, estava todo mundo importando. Na hora que dá um inconveniente, que é o... Exatamente. A gente até, inclusive, tem passado com algumas questões aí. Recebendo material de regiões... Amigas. Um pouco estranhas. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte de suporte técnico é crucial. Eu sempre falo que ninguém compra uma câmera dessa para brincar. Isso aqui é para trabalho, é uma ferramenta de trabalho. Então, você tem que ter confiança, né? Para você chegar lá onde você vai fazer sua foto, seu vídeo, seu filme. Seja lá o que for, teu podcast, por que não? Tem que ter confiança que o produto vai, né? Atender. T3i. Primeiro que vendeu muito, né? T3. T3 é o quê? Anos 80? T3, ela é um pouquinho... Não, a T3 já é digital. Veio um pouquinho mais perto. Ela é... Ela saiu um pouquinho depois da T3i, na verdade. Que acho que é 2012, 13. Então, eu... Uma versão um pouquinho... Uma especificaçãozinha a menos. Impressionante e não imagino quantos cliques tem e funcionando. Então, é confiabilidade. E, aliás, lembrando aí que a assistência técnica tem que ser preventivo também, viu, galera? Quem tem... Exatamente. Principalmente isso. Quem tem aí material de trabalho precisa cuidar. É só levar lá na assistência técnica. No site tem o endereço lá de São Paulo. Todas as informações. É a rua do Café, né? Avenida do Café. Ali no metrô Conceição, da linha azul. Muito bem. Super tranquilo. Essa questão da prevenção é super importante. Isso é meio cultural, né? A gente leva as coisas para... Só quando quebra, né? Para ajustar quando quebra, né? E, muitas vezes, apertar três parafusos lá na assistência técnica, desmonta alguma coisa, vê ali e já resolve um futuro... Prevenção é tudo. Então, já fica a dica para você, fotógrafo, hoje não existe mais aqui o conceito, né? Fotógrafo, cineasta, o negócio, tudo é fotografia, na verdade. Então, é muito comum. Então, a prevenção, galera. Então, aproveitando o que? Um equipamento que tenha assistência técnica no Brasil é um diferencial que dá confiança para você trabalhar com a marca. Falando da marca, vamos falar um pouquinho dessa linha de produtos aí. Como a gente começou a falar lá, começando a onde? A C300, a C100, como é que é essa história de... Bom, na verdade, tudo começa... Falando do cinema, né? Com a 5D Mark II, né? Que foi uma... Literalmente, a gente chama de revolução 5D. Foi acidental que o pessoal descobriu que o vídeo era absurdamente bom? O que acontece? A 5D Mark II era uma câmera para o jornalista de rua, né? Essa história é legal, Dias. Aconteceu alguma coisa, uma coisa muito importante. Ele precisava de uma câmera de vídeo rápida ali, né? Então, a 5D Mark II, a gente conseguiu implementar esse modo vídeo com N limitações. Era uma câmera de vídeo, muitas aspas, né? Melhor, era uma câmera fotográfica que fazia vídeo. Gravava, tinha... Alguma coisa aconteceu ali com o jornalista, tudo mais. Ele precisa de gravar um vídeo ali com uma qualidade legal. Foi implementada essa função. Acabou caindo no gosto do diretor de fotografia, do mercado... Não, caiu no gosto porque a qualidade que ela entregava era absurdamente superior se comparadas com as camcorders da época. Que era o que tinha na época, né? Para você gravar um material ali com lente intercambiável ou qualquer coisa do tipo, era uma parafernália que você tinha que montar, enfim, né? Sempre foi essa a diferença, né? Porque... Cancorder, já começando com a parte da objetiva ser fixa, né? Enquanto alguém que investe em uma DSLR tem todo o poder aí da troca de objetivo, né? O cara troca lente e tem aí um mundo de opções, um mundo de possibilidades, né? Muita, muita lente. Tem muita lente, né? Que existe em linha e muita lente que já saiu de linha. Então, na verdade, o Mount EF, né? Que é o padrão Canon, entre aspas, existe desde 1987. Certo. Então, de 87 para cá, absolutamente qualquer lente funciona em qualquer câmera com bocal EF. Fantástico. Absolutamente. Aliás, isso me veio aqui, além da... Tem a casa Canon. Quem quer conhecer... Quem quer conhecer a... Pergunta aí para você. Quem quer conhecer essa história, né? Porque eu já... Nossa, pirei lá na casa Canon. Chama casa Canon, né? Casa Canon, isso. Galera, tem todo o histórico das DSLRs, todo o histórico das objetivas. Desde a primeira, né? É muito legal. Você pira. Você que gosta de fotografia, você que gosta de equipamento, você pira de conhecer a história ali. É muito bacana, muito bacana. Sem contar a possibilidade de fazer a... Como é que chama? O Touch and Try, a gente. É... O Touch and Try. O Touch and Try. Dos equipamentos. Ele é fantástico. A casa Canon é um espaço bem legal. Ali na Vila Mariana. Tutóia? Não. Depois o viaduto Tutóia. Isso, ali pertinho, né? É. Tem que ser visita agendada, né? O que acontece? A casa Canon, ela abriu um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro. A ideia era, na verdade, independentemente de ser visita agendada, né? A gente acabou fechando, né? A casa Canon, acabamos utilizando muito durante a pandemia para transmissão de evento interno e tudo mais. Kick-Off, que eu conheço. Kick-Off Meeting, né? Você nos ajudou aí duas vezes. O Kick-Off foi legal. E, na verdade, a gente voltou a usar a casa Canon agora, mas também 100% agendado. Ah, tem que ser. A gente consegue, né? Tem que ser, até porque a gama de possibilidades ali é tão grande. Tem que ser agendado e com acompanhamento, né? Exatamente. A pessoa se perde lá dentro. E é um espaço bem interessante. Então, muito bacana. Linha de produto, a gente tem muita coisa lá. Tem uma timeline, né? Com a história dos produtos. Isso, isso é muito bacana. Temos ali os produtos para a galera mexer e tudo mais. Parte de vídeo, parte de impressora. Seja aquela impressora que a gente tem em casa, pequenininha, quanto aquelas impressoras enormes. A gente tem tudo lá. Mas, no momento, está fechado, né? A gente agenda com clientes específicos, tudo mais. Leva o pessoal lá. Mas é um espaço que, não sei quando, mas em breve deve voltar à normalidade. Fantástico. Mas é uma ideia fabulosa. Então, isso lá conta a história mesmo das DSLRs. A5D Mark II, isso é legal também. Eu lembro a primeira vez que eu vi um material de 5D Mark II, que era um diretor de fotografia de casamento. Ele é muito famoso, o tal do Ray, Ray Roman, né? E eu vi aquilo e falei, não é possível, porque a gente está acostumado com câmera pequena, que era o que tinha na época, com sensor pequenininho. Não tinha aquela qualidade. Não entregava. Era simplesmente impossível você ter uma profundidade de campo daquela, uma nitidez daquela, uma cor daquele jeito. Era simplesmente impossível, né? Então, 5D Mark II chegou, revolucionou o mercado, sem dúvida nenhuma. Outro modelo que também é incrível, que todo mundo gosta muito, é a 7D. 7D, já com sensor APS-C, o sensor menor, mas assim, existe esse preconceito de falar, né? Eu gosto do sensor pequeno, cara. O pessoal fala, não, porque full frame é melhor. Não necessariamente. Full frame é tamanho de sensor. Sim, sim. Não necessariamente ele é melhor. Tem todo o fator de crop da lente, né? É, você... E o SRP, full frame. A gente tem o SR7, que é a PSC. Que é a PSC. Câmera muito mais rápida, com mais megapixel. É uma câmera que faz vídeo com Canon Log 3, gravação interna em 10 bit, tem saída HDMI, para você gravar num formato, de repente, num ProRes, num gravador externo. Sensor APS-C. Faz 30 fotos por segundo. Até porque o vídeo não utiliza todo o tamanho do sensor. É. Principalmente, num formato de gravação aqui, por exemplo, de 8 bit. Aqui, em progressivo, ela até vai utilizar o tamanho inteiro do sensor. Porém, está gravando em 8 bit, né? Então, você perde muita informação de cor e tudo mais. A R7, que é uma câmera de entrada. A PSC. A PSC é muito superior a uma RP, por exemplo. Eu estou fazendo campanha da R7. Isso, a R7 vai ser... Quem sabe os próximos podcasts vão ser de R7. E a 9R8, por exemplo, que saiu agora também há pouco tempo, é uma atualização da RP, basicamente. Câmera muito legal. Também já tem Canon Log 3. O que é essa não? Só que ainda assim, a R7, a PSC, é uma câmera superior. Eu sempre curti sensor cropado. É legal também. Mas por conta de fator de crop com as lentes, né? Exatamente. Isso é muito bacana. É uma vantagem. Você ganha profundidade, você ganha... É só ganho. Quando é a PSC, você ganha 1.6 vezes. Isso. Isso é legal. Quando é Super 35, 1.5. Então, também já é muito legal. Fantástico. E em seguida, alguns anos depois, depois de muita pesquisa, os produtos da Canon, isso é sempre importante falar, são 100% baseados em feedback dos usuários e do mercado. Tá legal. Chegou a EOS C300, que é a primeira câmera de cinema da Canon, né? Aí. Câmera Full HD, 422 interno no cartão, na época, né? Compact Flash, que é um cartão que obviamente não se usa mais hoje em dia. A gente entendeu tanto dessa câmera, cara. Câmera muito legal. Foi lançada em 2013, começou a vender em 2014 e ficou até 2016 em linha. Quando chegou, né? A nossa amiga C300 Mark II, que também... A gente vendeu C300 Mark II 40 câmeras na pré-venda, sem ter... Sem ninguém ter mexido na câmera, exatamente pelo legado, né? Da primeira C300. Que é uma câmera que a gente viu muita coisa sendo rodada com ela, né? Muita coisa de Masterchef, foi rodado de C300. Canal GNT. E aí, cara, nossa! Material em grua, a galera gostava muito de usar a C300 pelo tamanho compacto. Excelente câmera pra trabalhar na mão. Super modular. Até pelo empunhadura aqui lá. Exato. E era uma câmera de fato, né? Uma câmera de cinema, uma câmera feita pra gravar vídeo. Seis stops de ND interno. Enfim, uma saída SDI. Então, realmente foi uma câmera feita pro pessoal que veio da 5D Mark II. A C100 veio depois. A C100 veio depois. A C100 é, na verdade, alguns meses depois. É o mesmo sensor da C300, da primeira. Que isso aí já é legal também, ó. Eu lembro que nós vendemos tanta C100, cara. Sim, é uma informação interessante. Até vendíamos casada, 300 com 100, pra alguns clientes. Era legal que, desde aquela época, hoje em dia se fala muito de oversampling, né? Nossa, essa câmera, na verdade, ela grava. O sensor é... É 4K e faz um oversampling. Claro que aqui não tem muita câmera assim. E você ganha muita coisa com isso. Mas as primeiras C300 já eram oversampling de 4K pra Full HD. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. A C100 também é a mesma coisa. A C500 também. A primeira C500 também era assim. Lembro da C500 também. E essa linha começou aqui no Brasil em 2014, junto com as camerinhas de vídeo aqui. XF na época, 205, 305 e tudo mais. A partir de 2019, o canal profissional, né? Que é a nossa área lá na Keno, também começou a trabalhar com essas câmeras aqui da linha mirrorless. Toda a linha R. Era basicamente R e RP, os dois primeiros modelos. Depois veio R6, R5. Hoje nós temos R6 Mark II. Nós temos os híbridos aqui da linha de cinema também. R5C. É uma câmera muito legal. C70. C70. Incrível também. A C70 é uma Baby C300 Mark III, né? É o mesmo sensor. Todo menu, muito parecido. Menino igual. 100% igual. Os mesmos formatos de gravação. Só que é uma câmera feita para você usar na mão. Uma câmera pequena. Muito legal para usar em estabilizador, em steadcam. Justamente porque... E o foco? Como é que funciona o foco, né? Dual Pixel, Outfox também, que é... Então, mas é isso que a galera que está assistindo. Gente, esse foco com câmera compacta para colocar em uma grua, para colocar em um drone, para colocar em um stead, em um gimbal, exatamente. Meu, ela trabalha sozinha. E muita gente fala, não, mas eu prefiro o foco manual. Hoje em dia... Hoje em dia não, né? Acabou. Acabou. Acho que desde o movimento do Dual Pixel... Eu era partidário do foco manual, assim, a gente até teve algumas... Algumas discussões técnicas, né? A respeito, né? Agora, realmente, hoje... Hoje, depois o Dual Pixel, acabou, né? O Dual Pixel veio com a 70D, né? Na época. Então, uma tecnologia aí de 2013, talvez, para cá. Ali acabou, né? Claro que aqui é uma outra geração de Dual Pixel já. Ah, mas é... Mas é outro. Incrível. Incrível. Segue o olho, segue... Sim. Hoje... Na R3, por exemplo, ela tem tracking de animal, carro... Enfim... Ela entende que é um animal, ela vai focar na cara do animal. Muito legal isso. Entende que é um carro passando. Então, o Dual Pixel, ele... Ele melhorou muito nos últimos tempos e, sem dúvida nenhuma, é muito mais confiável você usar o Dual Pixel numa câmera, por exemplo, com uma tela pequena, que está sem monitor externo nem nada, do que usar um foco manual. É claro que aqui você tem picking, você tem outras ferramentas, né? Tá, mas ainda assim... Confiabilidade do Auto Foco, Dual Pixel... Confiar no olho, especialmente, né? Confiar no olho. Eu, hoje, sim. Lembra? Na época que a gente brigava com foco manual, foco automático, antes dessa tecnologia, talvez pudesse haver algum... Agora, depois do Dual Pixel, realmente ficou difícil, né? Sem dúvidas. E uma coisa legal também do Dual Pixel, é que você fala, mas, pô, o Auto Foco é um negócio meio robotizado e tudo mais. A gente consegue entrar no menu da câmera, escolher a velocidade que esse Auto Foco vai agir e tudo mais, para deixar o mais humano possível, né? Artístico. Exato, o mais artístico possível. Então, para grande parte das aplicações, que é essa linha de produto aqui, Cinema OS, é desenhada, sem dúvida nenhuma, o Auto Foco é crucial. É uma coisa legal também. Eu falei do Picking, etc. Essa também foi uma solicitação dos usuários lá, quando a C300 foi lançada. Então, ela tem Picking, Zebra, ferramenta que câmera de vídeo só tinha na época, né? Jamais você ia ver um Picking em câmera fotográfica. Cara... Então, isso foi implementado e é muito legal, né? É primordial, para não errar foco, especialmente no manual, fazer passagem de foco, fazer... Sem dúvida. É, quando está no manual, não tem jeito. Aí, é uma ferramenta que hoje eu não consigo imaginar. É. Você não consegue viver sem a... Exatamente, aqui é um bom exemplo, né? A gente está com o Auto Foco aqui na XA75. XA75, ele está aqui. Estamos com o Picking aqui, ligado, e o Auto Foco está trabalhando aqui nos rostos e tudo mais. Entende o rosto, fica travadinho ali. Ele deve ficar no rosto mais bonito. Que não é o meu, provavelmente. Tudo bem. Não, mas é fantástico. É assim, então, só para o pessoal, né? Eu já disse, mas só para confirmar, temos uma R$ 7,5 aqui, né? Exatamente. Vocês, por favor, vocês sabem que aonde conseguir, né? Preço, condição, tudo mais, vocês procurem aqui os amigos. Opa, é. A gente agradece. A gente agradece. Tem tudo aqui, a pronta entrega, inclusive, algumas... Sim, tem. Tem bastante coisa. Hoje, pessoal, agora que tudo normalizou aí a entrega, porque todo mundo sofreu, né? Com os adventos aí recentes. Agora, hoje, está tudo normalizado e é... Quer dizer, quase normalizado, né? Porque a TV afetou... A coisa afetou até a produção, né? A linha de produção. A Canon, não. Não tivemos esse problema. É, então, eu coloquei no início. A gente não teve problema com vocês. Não tivemos problema nenhum de entrega. Com a Canon, não teve. Por quê? Tinha... Tivemos bastante produto, sempre disponibilidade. Qualquer uma das linhas... Aí, a gente teve, com outros fabricantes, assim, é questão de produção mesmo. Produção, componente, que chegou a atrasar bastante. Agora, felizmente... A gente conseguiu lançar bastante produto, entregar bastante desses produtos. Alguns até já foram descontinuados para entrar outros em linha. Mais uma vez, esses outros, né? Sempre ouvindo o usuário, o que é, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. Fantástico. Isso é 100% o que a Canon faz com os produtos, né? Sempre ouvindo que os usuários precisam. Não, isso é muito bacana, né? A gente chega, né? Falando de experiência de venda, né? Antes do cliente comprar, ele consegue, desde que, né? Com o devido... Dependendo da urgência, né? Consegue um produto em demonstração para testar, para estressar o produto, para ver se é aquilo mesmo, né? Exatamente. Normalmente é, né? Normalmente, isso é bacana. Nem todo fabricante dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, a filosofia da Canon, nesse ponto, é show de bola. E a nossa equipe aqui no Brasil, a Canon tem mais de 200 funcionários aqui no Brasil. A nossa equipe do Professional hoje, falando de comercial e marketing, nós estamos em seis pessoas. Legal. E nós temos assistência técnica também nessa área profissional, que hoje tem seis pessoas também. Legal, eu preciso conhecer essa galera lá, então... Inclusive, não só na parte aqui de mirrorless e tudo mais, mas vídeo, lente broadcast, lente de cinema, monitores 4K... Ah, é, tem toda a parte, né? Monitor é um negócio que, às vezes, pouca gente sabe, mas tem monitor Canon. Monitores de referência que são muito legais. Certificação Netflix. Então, assim, é muito bacana, porque, assim, aí é monitor mesmo de verdade, né? Quando a gente fala de monitor de verdade. Isso é muito legal. Então, toda... Vocês ainda suplantam toda a parte de lente de cinema. Lente de cinema. É uma lente que vai de 50 mil milímetros e tem um extender ainda de 1.5. Então, ela vai até 1.500 milímetros. Para quê? Para futebol ou para o cara... Galera, usa muito para futebol. Usa bastante em estádio. Sim, sim. Não, não tem como. Não tem como, galera. Natureza, documentário, o pessoal usa bastante. Mas acho que aqui no Brasil, principalmente em estádio. É, futebol. Já vi muita... Já vi muita... Estádio... Um Allianz da vida é um bom exemplo. Sim, sim. Um estádio grande, assim. É uma lente que vai cobrir ali. É, fotógrafo só de um lado, né? Então, pênalti do outro lado, o cara pega... O cinegrafista vai embora, entendeu? E é uma lente para sensor grande, né? Então, além dessa distância, você tem todo aquele look mais cinematográfico que essas lentes dão. Que não é o mesmo vidro de uma lente fotográfica. Não é o mesmo vidro de uma lente... Aí, aí, a outra... Estão falando de um produto... São muitas diferenças. Sim, sim. Um produto... É produto para cinema. Exato. Precisão, né? Que esses produtos têm. Material é outro, né? O material é diferente. Porque tem uma lente... O material tem toda a... Tem uma série de especificações. Eu não me recordo ao certo, não me lembro, quantos tipos de vidro diferentes aqui não tem patenteados. Mas é coisa de 40, 50 tipos de vidro. E precisa. Cada um tem um índice de refração diferente. Cada um... E é a combinação disso, até às vezes, para não perder luz, para não... Isso é bacana. Isso é matemático. Física. Isso é física pura. Física aplicada, né? E outra coisa que é legal também é essas lentes da série L, né? Muitas... A galera vai buscar, vai comprar... Pô, é 40 dias para entregar. Essas lentes são feitas... Manualmente. Manualmente. Sob demanda, né? Lentes de cinema, todas são feitas manualmente. É um laboratório mesmo. Isso é muito legal. Feitas no Japão. É um laboratório que você vê foto, vê vídeo. É o profissional montando a lente naquele ambiente estéreo, né? Sem poeira, sem nada. Ele só com o olho ali para fora, aquela roupa branca. Isso. É bem assim. É um instrumento de... A lente é um instrumento de precisão, né? Sim. É um instrumento de precisão. Especialmente para cinema. Então, hoje... Bom, eu não consigo imaginar o parque de câmeras de lentes, de objetivas com EF. EF... Quantos anos está a EF? EF desde 87. E até hoje tem muita coisa, né? Tem. Tem muito EF. Agora, com a mirrorless, está um padrão diferente, né? Inclusive, é o padrão que a gente já tem na C70. Sim. E na R5C aqui, que é o mount RF, né? É o mount do futuro da Canon. A gente está acostumado aqui com a bolinha vermelha. Sim. A bolinha vermelha e o quadradinho branco, né? Aqui a gente tem esse tracinho vermelho. Outra coisa que é muito legal que o mount RF proporciona é a distância do flange aqui, né? Que é muito menor. Então, eu consigo utilizar a lente EF aqui, por exemplo, com adaptador. Só com o adaptador da própria Canon, isso é importante. Isso é importante, exato. Nós temos três tipos de adaptador para essa linha RF aqui, para usar com lente EF. O adaptador básico de mount mesmo, que obviamente ele faz adaptação não só ótica, mas eletrônica também da lente. Também há diferenças eletrônicas nessas lentes. Nós temos um outro adaptador que você ganha um anel de controle, que essa é mais uma das diferenças das lentes RF, né? A gente está acostumado aqui com o anel de foco e o anel de zoom. Sim. Numa 24-70 RF, você tem mais um anel aqui também, que é um anel que você escolhe o que ele vai ser. Então, ele pode ser shutter, ele pode ser ISO. Você vai no menu e escolhe o que esse cara aqui vai ser. Isso veio da XA11, da XA15, da ideia, né? É, de câmera de vídeo, né? Que os anéis são soltos. Sim, você assina qual é a... Você ganha, na verdade, com lente EF esse anel multifunção e um terceiro adaptador com filtro ND variável. Então, é muito legal também, porque você ganha um filtro ND numa câmera fotográfica, né? Você não vai ter que colocar filtro ND na frente de cada lente com diâmetros diferentes e tudo mais. E um quarto, na verdade, que é exclusivo para a C70. Ele é 0.71X, ele chama. Adaptador 0.71X. Eu preciso ver se eu não conhecia. O que ele faz? A C70, linha de cinema, sensor Super 35. Você colocou esse adaptador, você vai poder usar a lente EF. Só a lente EF full frame, isso é importante dizer. Tá. Ele vai transformar o campo de visão de Super 35 para full frame. E você vai ganhar um stop de luz. Legal. Então, você pega uma 24-105, que é full frame, quando a gente coloca num Super 35, você tem que multiplicar por 1.5. Sim. Você vai ganhar o campo de visão de full frame e a lente QF4 vai virar 2.8. É um speed booster. É muito legal esse adaptador. É exclusivo da C70. Puta, vai ganhar luz. Ganha luz. É muito legal. Aliás, para você que está acompanhando, que não está muito acostumado, na verdade, o que esse cidadão aqui vende na vida dele? Ele vende luz. Equipamento fotográfico, basicamente, pagamos por luz. Equipamento de assimilação de luz. E é muito bacana. Gente, eu não sei se vocês pegaram. É um ganho de luz. É muito legal. Muito bacana. Muito bacana. Não serve aqui, tá? Nessas câmeras. Ele vai encaixar, mas a câmera vai falar, ó. Desculpa, mas não é para mim. Legal, legal, legal. Na C70 ele funciona. E eu acho que essa linha mirrorless aqui, que obviamente vocês encontram absolutamente todos os modelos aqui na 5. É, por favor, por favor. Desde a RP, da R10 que a gente tem aqui, que é um super modelo também, é muito legal. Câmera super rápida. Galera que faz live, faz podcast. É um modelo muito bacana. Você vai encontrar basicamente tudo aqui. Isso é importante, hein, pessoal? Ó, R7, R10, RP, R8, que em breve a gente deve começar a entregar. R5, R6, Mark II. Então, assim, para um cliente nosso, ou para o cliente que está acompanhando e está pensando no equipamento, aqui a gente sabe, né, que não dá para o produtor investir no equipamento para vídeo, no equipamento para foto, no equipamento para live, no equipamento. Então, tem que ser, então, assim, para alguém hoje aproveitar essa tecnologia, supondo que ele não tenha, ou que tenha, vai ter os adaptadores. É crucial, adaptador você tem que investir junto, é muito importante. Se ele quiser escolher uma câmera que vai ser multiplataforma, ele vai ter três câmeras para fazer um pequeno, para um podcast, pequeno não, um podcast com uma absurda qualidade. Muito acima da média dos podcasts grandes que a gente vê por aí também. Porque, ela sai 4K? A R7, sim. A R7 sai 4K para o HDMI. Então, vamos pensar, vamos pensar num podcast. Por exemplo, a R7, no caso. Né? O que você recomendaria uma R7 para um podcast como esse? Sem dúvida alguma. É, para um cliente com a Next. Exato. São duas recomendações. Podcast, uma verba limitada. São três, então. Verba limitada, menor, alguma coisa assim. Pode ser até a nossa amiga R10 aqui, modelinho mais de entrada possível. Legal, legal. Intermediário R7. Câmera incrível. Adoro a câmera. Super duração de bateria. Isso é importante também. Gravação. Obviamente, não só você vai sair o vídeo pelo HDMI ali para fazer o corte, alguma coisa. Você consegue gravar na câmera também 4K. Isso é muito legal. E a R6 Mark II para o podcast. Esse é o top. Com uma... Um pouquinho mais de verba. Um pouquinho mais de verba. E assim, a gente tem a R5 e tudo mais também. Mas eu acho que a R6 Mark II para esse mercado é incrível. Legal. Até falando da R6 Mark II também. Foi lançada agora no final do ano. Obviamente, pelo nome, a gente sabe que é uma atualização da R6. 4K120. E gravação em 6K pela saída HDMI. Show. Câmera muito legal. Muito legal, muito rápida. Galera, 120 quadros. E não tem tempo limite de gravação. Então, virou uma câmera... Agora é uma filmadora, né? R10. É, exatamente. É uma filmadora. R10 já não tem. R7 já não tem. As câmeras da linha mais nova, né? R5C, obviamente não. Porque é uma câmera... As antigas. A linha antiga era uma limitação meio que determinada por questões... Assim, se obrigava a ter 29 minutos, né? É, tem alguma coisa. É, mas agora acabou isso. É, e é muito legal. Eu acho que a R6 Mark II, sem dúvida nenhuma, é a câmera que veio para fazer o que a R6 original já fez. Que é uma... O R de revolução é o que elas fizeram. É a revolution, é o R10. E a R6 Mark II, assim, hoje é uma das minhas câmeras favoritas, assim, sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal. Câmera com custo-benefício muito bom, ó. Contato e o pessoal aqui, ó. Não, bacana. E só um detalhe. A alimentação dela... Ok, bateria, perfeito. Mas eu estou aqui num podcast e eu quero usar a tomada. Duas opções. A primeira, um power bank com power delivery. Legal, que ele vai... A R5C, nós temos um cliente que usa com power bank. Ele me falou de mais ou menos 4 horas de duração com aquele power bank que ele usa. Legal, não, eu quero colocar na parede. Na parede, são duas opções. USB-C com um adaptador de tomada de 65 watts, também com power delivery. Série de marcas aí. Inclusive, até o do MacBook Pro nós testamos e funciona. Legal. E a gente tem um acessório chamado PDE1, que é o acessório, inclusive, que vem aqui com a XA75. Com a XA75, com a XA70. Também é compatível aqui via USB-C. Ela tem um USB-Czinho. Exato. Ah, legal. A câmera já vai entender aqui. Ela vai mudar o ícone da bateria para um ícone de corrente. Legal. Você pode usar à vontade. Então, é o mesmo da XA75 que a gente está usando? Mesmo da XA75. Aliás, uma observação para você que gostou da XA75, e também o fato de ela estar sendo alimentada, podendo ser alimentada pela USB-C, como essa está? Tem duas USB-C. Duas. Tem duas. Então, uma delas é para essa função. A outra é muito legal, que é uma web... Me corrija, né? É uma WebCAN. A gente tem um... Na verdade, é assim, né? Tudo começou durante a pandemia. A Canon lança um software chamado WebCAN Utility. Sim. Tem uma série de modelos compatíveis. Não necessariamente os mais novos, mas modelos mais antigos também são compatíveis com WebCAN Utility. É literalmente isso. Colocou a câmera via USB, vai reconhecer como se fosse uma WebCAN. Então, nem se compara com uma WebCAN normal. Mesmo as câmeras mais antigas. Absurdo, né? Uma profundidade de campo bonita, desfoque... O WebCAN é só pelo fato de mandar uma USB, a gente chama de WebCAN. Exatamente. Essas câmeras aqui, por exemplo, a partir da R8, a linha de vídeo nova também, você não precisa de WebCAN Utility. XF605, não precisa de WebCAN Utility. R5C, não precisa. Logou no USB... Mas a dica... A dica é que você que vai adquirir, etc, são duas USBs. Não é muito legal a 7.5, não é muito legal. Não confunda a USB, a saída. Já é a preocupação do esporte técnico, né? Inclusive, elas têm distâncias muito... Uma é na parte de trás da câmera, onde normalmente se alimenta. Exato. A outra é lá junto com o SDI, junto com... Mas... Fique atento aí, porque se você mandar na saída WebCAN um... É, não vai dar muito certo. É... E é legal que essas câmeras novas, né? Não precisam do WebCAN Utility, porque elas têm o protocolo UVC. Já vai direto, vai para o Zoom, vai para o... Exato. E conhece como uma câmera direto, um dispositivo de vídeo e você consegue utilizar em uma boa. É muito legal. Funciona muito bem. É... E você vai ter... Você vai fazer sua live, sua chamada, sua reunião, por que não no Teams, no Zoom, no Google Meet, com aquela fotografia. Inclusive, na Canon eu tenho uma na minha mesa. É, não... Tem uma M200 na minha mesa só para fazer reunião. É, não. Eu devo confessar que é... Dá uma invejinha ver o cara com uma câmera daquela para fazer... É... Teams, né? Que vocês usam? Teams. A gente usa o Teams. Eu uso o Teams, né? Mas também imagina a fotografia que fica... É. Isso que lá... Eu particularmente tenho uma R, que é a câmera que eu uso no meu dia a dia, né? Para minhas coisas e tudo mais. E na Canon eu tenho uma M200, que é o modelo mais básico e mais de entrada possível. E fica incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Com a lente mais simples que tem, que é aquela 15-45. Inclusive, M200, tá? Temos, tenemos, tenemos. Só tem estoque, né? Temos, tem, tem, tem. Tudo que está aqui, eu acho que tem estoque. Acho não. Com certeza. Tudo que está aqui na mesa é... Desde a câmera mais simples. Acho que a partir da T5i já funciona. Webcam Utility. Então, vale a pena. É gratuito. O software é gratuito, então... Não, fez muito, né? Durante esse evento foi esse ocorrido aí. Esse fato histórico. Teve muita procura, né? Teve muita procura de... Até suporte para esse software a gente acabou fazendo, porque o pessoal... Foi uma das saídas, né? Uma das saídas fazer live com ela. E o legal é que esse protocolo, como já está aqui, você não precisa se preocupar mais em instalar, nem nada, né? Claro que se você estiver lá instalado, não tem problema nenhum, mas... Logou ali, ela já reconhece e já funciona tudo. Então, hoje as novidades que você tem hoje... Porque eu sei que vai ter uma NAB, por aí, eu ouvi dizer, né? Está chegando. Está chegando. Está chegando, agora em abril. Você... Eu vou perguntar, você responde, se puder. Eu sei que deve ter alguma coisa saindo, não? Não estou sabendo. Não, né? Não sei de nada. Não tem? Não sei de nada. Mas, é assim... Hoje, se você for falar do que a gente tem hoje de novidade, está aqui em cima ou tem mais coisas? Tem mais coisas. Tem mais coisas. Então, vamos falar das novidades da Canon. Brasileiros indo para a NAB, me procurem lá. Vou estar no stand da Canon para atender todos vocês. A gente vai fazer um tour, a gente vai tomar um café, a gente vai trocar bastante ideia lá. Então, é uma NAB especial. É a comemoração dos 100 anos da associação, lá dos broadcasters americanos, né? Começou com rádio e tudo mais. Então, vai ser uma NAB muito especial. Tem muita gente nova, que nunca foi, que vai na primeira NAB agora. Outra coisa que é legal é o recorde de expositores também. Então, tem muita coisa... O negócio que é muito legal é o seguinte. Tive muita startup lá, empresa pequena com acessórios e tudo mais, que em um ano, dois... Virou... Explodiu. É muito legal. E essa vai ser uma feira especial nesse aspecto. Então, brasileiros indo para lá, galera que está nos assistindo, por favor, estarei lá, me procurem. Fica a dica. Produtos muito legais que vão estar lá. Que também, obviamente, né? Locadoras, produtoras, já tem aqui no Brasil. C300 Mark III. Câmera interessantíssima. Sensor Super 35. Gravação RAW interno. Teve uma queda de preço muito legal agora. Queda de preço importante na C300 Mark III. Na C500 Mark II, que também vai estar lá. É legal que as duas têm o mesmo formato. É o mesmo corpo. Os mesmos acessórios. Você faz a troca do mount de F para PL. Que é muito difícil, né? Super difícil. Eu consigo fazer. Você dispara a fusa, quatro parafusinhos. E põe o mount novo. Parafusa de volta. A câmera já entendeu que você trocou o mount. E faz tudo sozinha. É claro que o usuário não vai fazer essa troca semanalmente, né? Nem diariamente. É uma vantagem para uma locadora, por exemplo. Tem um parque de lente F muito grande. Tem um parque de lentes PL. É, porque eles vão conviver. Apesar que agora a aposta da Canon, acho que não vai mais ser nada diferente do que esse padrão, né? É, o EF é o mount do futuro, sem dúvida nenhuma. E é assim, só que ainda vai conviver. Vai conviver por um... Por um bom tempo. Por um bom tempo com o padrão EF, né? Exato. E C300 Mark III, um produto incrível. C500 Mark II, incrível. 5.9K RO interno também. Full frame, com autofoco. Isso é muito legal. Cinema agora ficou fácil fazer, né? Com dual pixel, né? Full frame, 5.9K com dual pixel. Acho que vou começar a fazer cinema. Agora ficou fácil, agora consigo. C70 vai estar lá. Toda a linha de lentes também. Lentes prime, que é Cine prime, Sumire prime. Muita gente fala, pô, legal. Sumire prime é a versão do kit prime, né? PL. Não. Fórmula ótica completamente diferente. Por isso tem até um nome diferente. Nome diferente. A ideia é de ser uma lente com aquele ar mais de sonho, com menos nitidez. Isso quando ela está, obviamente, totalmente aberta. Você começa a fechar, ela começa a ter um look mais de uma lente mais moderna. Começa a ganhar mais nitidez. Mas ela é menos nítida, intencionalmente, exatamente para você ter esse look mais de sonho. Legal, você não sabia. A Cine prime não. A Cine prime é F, aquela lente mais moderna, baseada nas lentes da CBL e tudo mais. Compact Zoom, 1880, 70, 200. Estarão lá. Perdão. Compact Servo estarão lá, 70, 200, 18, 80. Cine Servo, que é 15, 120, 17, 120, 50, 25, 250. Pô, mas 15, 120, tão perto de 17? É. 15, 120. Tem extensor, 1.5 vezes. Então, vai cobrir full frame e tem resolução 8K. Quando a gente fala que uma lente da Canon tem... Ah, essa lente é 4K, essa lente é 8K. A gente está falando das bordas, que é a área crítica da lente. O centro é muito mais do que a resolução que a gente fala. Então, você pega uma lente Full HD, uma HJ22. Ela é Full HD nas bordas, mas no centro ela é 2K, talvez um pouco mais até. A gente fala da CJ25, por exemplo. É uma lente que é 4K nas bordas, que é crítico, e muito mais do que 4K no centro. Então, a 15, 120... Para evitar as aberrações, para evitar... Exato. Ela é uma lente 8K nas bordas, que é a parte crítica, e muito mais do que 8K no centro. A gente tem também... Daí o sensor, a importância do sensor entender isso. Não adianta também a lente entregar tanto e de repente você tem um sensor que não consegue enxergar toda essa nitidez e tudo mais. Bom, CinePrimes, estaremos lá com a Sumirez também. Compact Servo, CineServo, FlexZoom, que são 8K Full Frame, que já temos no Brasil para teste e demonstração. É muito legal. Lente super moderna também. Elas são T2.8 em todo o range de zoom. A gente está acostumado muitas vezes com não só lente fotográfica, mas lente de cinema. Você começa a fechar o zoom, ela começa a ficar mais escura. Só traduzindo, é T, lente de cinema, fala T-stop, não é aquele F-stop, é a mesma coisa, só que cinema é o T. É uma medição diferente, né? É preciso. Uma medição diferente. A gente pode até criar um conteúdo. A gente pode fazer um vídeo explicando isso aí. Isso, não, isso é bacana, porque assim... A gente tem dúvida. Não é só a diferença do F para o T. Eu não vou falar o que é a diferença para a gente poder criar esse conteúdo. Gostei, gostei. Porque, né, se você troca... Na verdade, até só uma palinha. Quando você trabalha com uma lente fotográfica, você troca a lente, você pode ter uma diferença mínima de luz. Está falando de lente fotográfica. Quando você troca uma lente de cinema, um stop, um T-stop de cinema, por outro, estamos falando da mesmíssima luz. Então, isso para quem faz cinema é absurdamente importante. Daí, por que uma objetiva de cinema custa tanto? Por isso, imagina uma pós-produção para... Como é que ia fazer com essa troca? É uma ferramenta de precisão, né? Mas gostei do conteúdo, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, gostei. Gostei, isso é bacana. E é basicamente tudo, né? A gente tem projetor lá, que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Teremos talvez... Não, eu faço uma ideia, porque... Tem muita coisa que vai ter lá. Nas feiras aqui, nem estou falando de set, nada. Eu falo de eventos normais que a gente participa junto. Vocês já levam, assim, um absurdo, né? Então, eu fico imaginando a NAB, o que vai ter. Então, para você que vai lá, procura a nossa amiga. Até legal falar de eventos, né? A clássica 7 Expo de agosto, obviamente, a quem não está lá, sempre com stand. A gente procura fazer um espaço com menos cara de stand possível, todo ano. A gente fez um stand aberto esse ano, né? Agora em 2022. Ficou muito legal. Para a galera poder andar no meio do stand, fotografar, enfim. Ficou muito bacana. Realmente foi um stand diferenciado. A gente sempre faz esse... A gente tem muita abertura lá para isso, né? Para a gente fazer exatamente como a gente... Agora vai precisar, porque vai ter... Não tem que pensar uma coisa diferente agora. Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai, vamos seguir. Vamos seguir. Aqui, nesse ponto, é meio que... É... O pessoal que segue, independente. Isso é muito legal. A gente lá, a nossa equipe tem bastante liberdade para usar da maneira que a gente acha legal, assim. E a gente sempre procura fazer um stand diferente. Até porque é meio chato, né? Você vai numa feira, aquela cara, aquela luz de stand, aquela luz branca que te cansa em cinco minutos. Você dá uma volta, você já viu tudo que você tem para fazer. E a ideia é ter a experiência, né? A gente tem um cenário, tem um modelo, tem você sentado lá, por que não? Está com o seu amigo, senta lá para eu ver você, como é que você fica aqui nesse monitor, nessa lente. Eu costumo ficar bem. Você é muito legal. Não, é muito... Essa realmente é bacana, o que vocês fazem. Fico imaginando na NAB, o que que vem de... de novidade aí, né? O que que vem de... essa... esse visual todo. Essa parte de... A NAB... já foi mais uma inspiração para a gente, assim. Hoje a gente tenta fazer mais a cara do Brasil, assim. E a NAB tinha até parte de VR também, ano passado. Porque aqui não tem uma lente para a criação de conteúdo em VR. Isso é muito legal. Isso eu não sabia. Compatível com o R5C e com o R5. A gente chama de dual fichiais. São duas fichiais 5.2 milímetros. Que legal. Aqui você, para fazer conteúdo VR, enfim. Quem está usando? Aqui no Brasil, principalmente, arquitetura. Você vai visitar um apartamento, por exemplo. Você tem ali, né? Toda... Fica aquele negócio... Se consegue... Não só para viar isso, né? Mesmo nos... Nos ambientes menores, você tem a dimensão, né? Porque é justamente o olho de peixe. E é legal que... Claro que a gente entra num site, a gente consegue navegar ali, né? Só que tem muito stand de construtora que você tem o óculos ali para você ter a experiência de fato. Então, a galera pega uma R5C, uma R5, só esses dois modelos. E usa essa dual fichiais. Tinha uma área lá na Canon só com isso. Era muito legal. Que bacana. Esse vai ser um corte legal. É. Outra coisa que é legal é a semana ABC. Obviamente, a Sigma vai estar lá com a gente. ABC, né? ABCine. É a Associação Brasileira de Cinematografia. Os Monstros, né? É sempre na Cinemateca Brasileira. Na Vila Mariana. Tem ideia? Já está? É em maio. Eu não sei ao certo a data, mas a gente coloca... O ano passado, é. O ano passado já foi muito legal. É muito legal. Super completo. A gente tem... É um stand menor que a gente faz, mas sempre está cheio de equipamento legal da linha de cinema. Associação Brasileira de Cinematografia, né? Diretores de Fotografia. Todo, né? Esse mercado que influencia, né? A parte de produção sempre vai estar lá. Não só a Canon também. Muitos fabricantes de câmera participam. Muitos fabricantes e também locadoras de equipamento de grua, de iluminação. Então, está todo mundo lá. É muito legal. Gratuito. Normalmente, de quarta, quinta e sexta. A gente vê a data depois, exatamente. Tem que estar nessa aí. Mas a Semana BC é muito importante para a gente. Muito legal. Os monstros da fotografia estão lá. Lúcio Kodato. Enfim, todo mundo vai estar lá. E é uma oportunidade para a galera também conhecer de perto essa linha, né? E gratuito em maio. Bom, vocês vão estar lá com a gente também. A gente vai ter essa linha de mirrorless também lá. Porque hoje em dia, sem dúvida nenhuma, essa linha aqui é utilizada para esse tipo de produção também. Recomendo mesmo. Peguem preço com o pessoal da Sigma, dessa linha aqui. O preço é muito bom. E as condições também. A gente vai ter lá para a galera mexer, brincar, tudo mais. E outras feiras também, né? Que a gente sempre participa. Esse ano a gente está também na... Isso em Orlando, na Infocom. A gente vai ter... A nossa equipe vai estar lá também. A Cineguia em Los Angeles. Eu vou estar lá pela primeira vez. Era para ser a segunda. É. Mas ano passado, um dia antes de viajar, fiz o teste negativo de Covid. Acordei meio estranho no dia de viajar. Fiz o teste, deu positivo. Acabei não indo. Então vai ser a primeira Cineguia também que eu vou estar lá. Então, feiras aqui no Brasil. Feiras fora. IBC também. O Fábio Zuccarato, que é nosso supervisor lá da área de broadcast, vai estar lá também. Então a equipe aqui do Brasil, a gente representa não só o mercado brasileiro aqui dentro, mas também a gente representa o Brasil em todas essas feiras. Atendemos vários clientes brasileiros aí do mundo afora também. Show de bola. Gente, Canon realmente é um show. E eu acho que falamos, cobrimos de uma certa forma aí, que tem muito para falar, né? Se eu começar a falar de máquina fotográfica, de história, de produções, né? De tudo que a gente sabe que a Canon está envolvida, a gente vai ficar muito tempo aqui. A gente tem que começar para falar de câmera Canon em 1938. Tem história, tem bastante história. Mas eu acho que é isso, galera. Olha, eu acho que eu vou agradecer aí a tua visita, a tua participação aqui. Porque, cara, que aula, né? Que aula que a gente teve de equipamentos. Sempre lembrando aí, galera, que também quer provar a Canon. A gente tem aqui um cantinho da Canon no nosso showroom. O canto maior é da Canon, né? Está bem na entrada da Sigma. Tem já alguns... A gente sempre procura deixar as novidades lá. Então, para você também que quer conhecer, dá uma passadinha aqui. Mexe, não. Vem fazer a... Como que se chama? Touch and try. Touch and try. Aqui na Sigma. Obrigado, Yuri. E lembrando aí, continua acompanhando a Sigma, que nosso podcast está no ar. Te vejo aí na próxima. Obrigado, Yuri. Obrigado, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.